Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Voicemakers, a parte 2 do Malandragem Ninja, episódio 2, Descobertas da Juventude A parte 1 foi maravilhosa e foi o vídeo que mais viu visualização no canal até hoje Eu espero que vocês gostem muito dessa aqui também, eu acredito que eu vou gostar demais porque os caras são muito bons na redublagem, são profissionais fazendo isso daí, eles fazem na zoeira e o cara ri demais nisso aqui Se vocês quiserem ver a parte 1 que eles fizeram quando eu reagir aqui no canal e vocês não tiverem assistido ainda no final do vídeo, desse vídeo aqui, eu vou ter deixado aparecendo aí a playlist do Voicemakers se vocês quiserem dar uma olhada, só dar uma clicada nela aí quando acabar de assistir o vídeo ou se não, já dei uma olhada aí na minha playlist lá na parte 1 e depois vem aqui olhar a parte 2 que com certeza vai estar muito engraçada, mas a 1 já garanto que já é maravilhosa já curti demais ela desde o dia que eu vi e eu vi que vocês gostaram demais também E galera, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês estiverem gostando, deixa um like aí inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificação e sem mais enrolação, bora pro vídeo Deixa eu te falar uma parada Kakashi, agonita que fica nessas salas que não pode fumar hein, tô ficando nervoso já Te controla mano, já já vão liberar a gente Já já não é agora Kakashi Não é agora, mas é daqui a pouco, aguenta aí que já já tu volta a fazer cosplay de chaminé Atenção, estamos aqui hoje por um motivo muito importante Sim senhor, manda o papo Vamos fatigar Não, não vamos falar disso meu filho, fora com isso, nós vamos falar de... de... do que nós vamos falar mesmo? Grande Hokage, a gente tá aqui hoje pra poder localizar onde tá o Oruchimaru e a Katsuki, que o senhor ficou de ver aí na bola de cristal Ah, sim, sim, entendo Eu, eu vou ver isso mais tarde Tipo, não pode ser agora? Espere, a bola de cristal está me mostrando algo Eita, o que é? É um cigarro Porra, mas é claro que não Veja, está me mostrando algo fantástico Mas vejam só É o jogo World of Warships O quê? Pelo que o Chacara da Bola de Cristal me diz World of Warships é um jogo de guerra naval Onde você controla os incríveis barcos que já existiram durante as guerras mundiais São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas O jogo possui efeitos climáticos Personalização dos navios de guerra Melhoria dos barcos e eventos frequentemente Há navios como os contra-torpedeiros, os encouraçados, os cruzadores e os porta-aviões Entendo Se você gosta do pouco menos solto, esse jogo é pra você Adrenalina e estratégia E aparentemente não é só isso O jogo também trará submarinos, os caçadores invisíveis Peraí terceirão, é muita informação Que porra é essa de submarino? A gente nem carro tem Não é esse negócio de submarino? Tô entendendo nada Isso é uma pergunta deveras interessante Mas eu devo não ter a resposta Espera A bola de cristal está me dizendo algo Aparentemente você pode baixar o jogo clicando no link na descrição Caralho Que diabo é um link? E além disso Eu estou sentindo um chacra de limite Aparentemente existe um código promocional Perifo Barrel 2020 Que se você se registrar pelo link usando esse código Você irá ganhar 700 dobrões Sete dias de conta premium Um milhão de créditos Um milhão de créditos O barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos E o barco premium japonês E o barco Puta que pariu E o barco 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 Engraçado parece o nome de um cara que eu conheci Ele não está falando daquele irmão do Madara Que o segundo matou Algo assim Ah, sim, sim Vamos ver isso aí sim Mas antes disso Quem aí está afim de ver a vida dos alunos? Tá, né? Boa pai, vou lá Eu quero ver Naruto Está na hora de acordar Escola daqui a pouco Bora que eu tenho que bater o ponto no horário certinho Vou tomar banho A comida está na mesa Puxa Ainda bem que o Iruka sensei me adotou Ah, era o Iruka Assim não preciso mais me preocupar com várias coisas Ah, adotou Tipo Ah, sei lá, né? Tipo bebelete estragado ou algo assim Ah Cara Na boa Eu sou muito gostosa Na moral É o seguinte, menina Se liga Olha aqui no meu olho, Sakura Você vai chegar hoje Vai entrar naquela escola Igual a princesa que tu é Vai mandar ir no tomar no c**o Vai chegar no Sasuke Vai meter-lhe um beijo naquela boca E ele vai ficar tipo Ai, Sakura É o episódio que na hora do beijo Sasuke Beija de novo E você vai dizer Não, Sasuke Já é o bastante por hoje Não estou distribuindo Isso aí, porra E talvez também tenha alguma coisa Minha filha Já está arrumada para ir para a escola? Tá, meu bebezinho E quando Naruto se trouxe a banheira? Eu sou uma coisa de cerejeira Ai, mãe Para com isso Eu já falei que eu não sou mais criança Eu tenho 14 agora Já sou mulher, porra Não preciso nem lutar para sangrar Ok? Voltando ao assunto Depois que eu beijar ele Eu vou tacar calças aqui na parede E ele vai dizer Ai, Sakura Eu estou tão nervosa E eu vou dizer Calma, meu chuchuzinho Eu sou carinhosa É, ele vai ficar todo arrepiadinho Ai, eu sou demais Gostosa Para caralho Pepezinho da mamãe Já preparei até que eu fiz calzinho aqui Tá bom? O sucrilho já está na mesa Venho até com brinquedinho Você quer? Ai, mãe Fica atrapalhando minhas fanpics Que não Qual é? Aham Realmente O pai dele foi o melhor da história E ele é o pior É É O outro gás O outro gás O outro gás É Ele mesmo Entenda Cara é defensivo Eu já fiquei Contava que eu comecei Flanagem em mim Tá desesperado Não, não, não Desesperado Desesperado Não, não, não Dekyone Okurishimasu Ah, sei lá É isso É bagulho difícil Enfim Voicemakers na área Dá like no vídeo Se não Já sabe Dá like aí, galera Muito bom o vídeo deles Vai para a guirotina É Eu vou ser Hokage Tô certo Tô certo Malandragem ninja Episódio 2 Descobertas da juventude Se bem que ele nem me dá bola Ontem fiz jutsu mal maneiro E ele cagou forte pra mim Na real ele caga pra mim Desde o jardim de infância, né Faz os cálculos aí Já são 7 anos Sendo esnobada Às vezes eu me pergunto Se isso é saudável Sei lá Fica fissurada em uma pessoa Que não te quer Deus me livre Fica igual a Renata Eu não sei se eu sinto pena Ou sinto medo Mas eu não vou desistir Talvez ele só tivesse um dia ruim Pelos últimos 7 anos Essa música é muito boa Obrigada, mãe É O bife tava muito gostoso Pelos últimos 7 anos Ih, falando em vaca Olha só quem me aparece Ai, desculpa É que a sarjeta Fica no caminho pro colégio Ai, eu sou obrigada A passar pela sua casa, né Te enxerga, garota Mora na favela de Conorra E quer falar alguma coisa Pelo menos lá não cede Diferente de você Com esse sovaco, amostra aí E no sovacão Ah, sua piranha Tá pedindo pra ser cancelada hoje, né Só pode Olha que eu te dou um exposed, hein Ai, Inu Tinha uma parada Que eu queria te falar Ah, late Vai tomar no seu cu Boa, menina Ah, dia começou bem Já pode riscar o primeiro item da lista E agora dá licença que o cheiro do teu sovaco já tá me incomodando Lamento, querida Eu tô indo pro mesmo lugar que tu Como a carrocinha não te pegou ainda Parece que cê vai ter que me aguentar Mas aí, Inu Na moral Agora é sério mesmo Escuta Ih, pode falar O que que foi? Passando exatamente aí, ó Na moral Ah, sua testuda do caralho Sai fora, Inu Sovacão Testuda Sovacão Testuda Aí, Naruto Fala sério, hein Tá fazendo o que na aula? Roubou essa bandana de quem? Roubei da tua mãe Ih, ó o cara aí, ó Zoeira O Iruka sensei que me deu Tá tirando É verdade, pô Eu vou ser Hokage Tudo certo Dá até vai, ó Pô, panelinha é foda aí, ó Nada, Shikamaru Ontem foi mó rolê Aprendi uma técnica mó pelô Na nível shounin Lendo pegaminho E treinando por cinco minutos Tá tirando Realmente É Aí o Iruka sensei quase morreu Aí teve uma peça Que não era uma peça Não sei Ficou meio confuso essa parte Ah, ah E sabe o Mizuki sensei O que dava uma aula de educação física? Ah Então Tá preso Dei uma surra nele ontem Tá tirando É, muita coisa pra resumir Se quiser saber mais Cê vai ter que ver o episódio 1 Tá lá no Vice Makers Eu vou ser Hokage Tô certo Dá até vai, ó Pô, vídeo de 37 minutos, aí, ó Tá doido? Não consigo nem ler título de vídeo, aí, ó Vou ficar vendo o vídeo com mais de 30 segundos Ah, fala sério, aí, ó Ih, rapaz Se tu acha que 30 segundos já é muito Tenho pena da tua futura esposa Ontem foi uma noite bem longa Foi difícil ficar acompanhando a distância Mas valeu a pena virar a noite pra ficar observando o Naruto-kun Mas enfim Bom saber que o Iruka adotou o Naruto Isso quer dizer, então, que eu tenho um sogro agora Piranha Vaca Periguete Pistoleira Pistoleira? É, acabaram as ofensas Mas o CC, que é bom acabar, nada, né? Nossa, Sakura Ela fica tão bonita com raiva Hã? 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 Ela também fica tão bonita confusa Ah E fica ainda mais bonita sorrindo Chama o sabor que meu coração já foi Nossa Quando o Naruto virou o rosto pra trás O seu olhar cruzou em mim por 0,4 metros segundos Nossa Somos praticamente almas gêmeas Tá procurando a mão da tua vida? Eu tô aqui Sai do meio Sasuke, eu posso sentar aqui? O que essa menina quer? Não tá vendo que eu tô pensando no certo alguém que eu quero matar? Mas isso não é um sonho Porque eu vou torná-lo realidade Sai de perto do meu macho, Sakura É eu que vou sentar nele Você não quis dizer sentar do lado dele? Você ouviu o que eu disse? Ai, ai Essas crianças, hein? Eu vou te contar Ah Terceirão Não é mais interessante o senhor buscar algo relacionado ao Orochimaru e a Katsuki aí, não? Até espionar o Danzo acho que é mais negócio Eu tinha esquecido Ficou olhando o Sasuke Eu sei como ele se sente É uma pena que o irmão dele é um louco Psicopata Terrorista Genocida Insano Serial killer Que só pensou em si mesmo Ao exterminar todo o seu clã Que filha da mãe A galera vai ficar louca agora Os fãbóis do Itachi O Itachi é um donado mesmo É tudo culpa dele Porra Dá até vontade de chorar É triste mesmo, né, Kakashi? Mas peraí Como que ele matou o clã inteiro? Não tinha... Treze anos? É Mas eu sei que o senhor Hokage fez de tudo pra impedir De tudo Inclusive, tenho certeza que a vila deve estar braba Atrás do Itachi até hoje É Deve estar mesmo Deve? Não tá não? Sim Está sim Estamos muito brabos É, eu tô brabo Melhor esse Itachi tomar cuidado pra não aparecer na minha frente Se aparecer, vai ser moído na porrada E se tiver com companhia, vai ser moído na porrada também Acende aí, Corenai Ah, sim Bem Será que o Sasuke tá sozinho? Seria legal se tivesse alguém pra cuidar dele, né? Pensei nisso, só não comentei Se eu fosse ter visto aquela cena horrorosa Ele precisava de um apoio, né? É Seria legal mesmo Alguém pra cuidar do Sasquinho É, seria legal Alguém, né? Amo do caralho Qual foi? Hum O que esse cara tem demais? Por que as garotas pagam tanto pau pra ele? Eu sou o loiro de olho azul aqui Esse moleque gosta de encher o saco, hein? Ele nem é tão perfeito assim Ó, de perto aqui tem até uma espinha Ali, tem duas no nariz Uma no queixo Eita O Naruto tá muito perto Será que... Ele não vai me beijar não, né? Porque isso seria horrível Ou não, né? Não sei Nunca tentei Esses dois tão muito perto Vou zoar esses otários aí, ó Vou fingir que esbarrei Fazendo um movimento Completamente não natural com o meu corpo Opa, olha Nossa, que desastreio eu sou Olha pra onde meu braço Naturalmente foi Eu não acredito Que o Naruto tirou o bebê do Sasuke Filha da... Meu Deus do céu Minha vida acabou agora Até que não foi tão ruim assim Mas preciso fingir Se numa sociedade vai me julgar Porra, Naruto Tu é muito otário Ah, que manja Tu me chamou de quê? Ah, não Vamos fazer várias vezes Ah, esse jatão pedido Poxa, gente Nossa, eu tô desastrado hoje É, realmente não foi tão ruim assim Não foi bom, mas Também não foi ruim, não Caramba Acabo de chegar na sala e vejo isso Não sabia que o Naruto Curtia essas coisas, não Olha só Então A cara do seu mano O Naruto é gay Não, pera lá, Kakashi O Sasuke que deixou Poxa Eu até achava o Sasuke um cara legal Uma pena que eu vou ter que desovar o último dia vivo Então, galerinha Hoje foi um dia de fortes emoções Certas pessoas se descobrindo Certas pessoas se descobrindo, né? Né, filhão? Cala a boca, Kiba Enfim, vamos lá Equipe 7 Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki Eu vou ser Hokage Naruto Uzumaki E também Sakura Haruno Alê, pai Porra, não acredito que eu tô com o Naruto E pra não dizer que eu sou um pai ruim Vou também botar o Sasuke Vou também botar o Sasuke Manda ver, filhão Poxa Poxa Eu não consegui entrar no time do Naruto Parece que eu vou ter que literalmente apagar a Sakura Na moral Eu consigo sentir a psicopatia daqui Deus me livre Ficar no mesmo time que essa garota Agora Time 8 Hinata, Ryuga Kiba Inuzuka Se bem que ela é gatinha, né? Pelas malucas E Shino Aburami Que sorte eu não ter caído com um funkeiro Que sorte a dele Ah, tudo bem, né? E não acontece Chupa a sua otária Ih, fala sério aí, ó Ficar brigando por causa de macho Por causa de macho Um elvo brigar por causa de quê, então? Ah, sei lá, né? Tenta brigar por causa de... É... Na real, não é melhor deixar de brigar, não? É, tens razão Eu vou ficar mais princesa agora Sem brigas Sem estresse Não vou mais me repassar o nível dessas horrorosas Time 10 Hinu Yamanaka Shikamaru Nara Ah, professor Poxa, me pariu Cê tá de sacanagem? Que escroto Ih, olha lá Tá tirando E Chou de Akimichi Tá comendo na aula de novo Fase de crescimento, professor Fase de crescimento Pô, devia ter trazido uma coquinha Pô, como assim? Eu sou roiro Do olho azul E mesmo assim Não consigo conquistar a garota que eu gosto Só em anime mesmo É Será que eu sou tão chato assim? Só porque eu quero ser Hokage Tô certo Da Debaio Será que ser emo Realmente é a única solução? Falando em mim Ah, aí, ó Eu tinha esquecido Mas foi o que eu comentei lá Aquele beijo foi Será que eu gostei daquele beijo? Caramba Será que eu gosto de caras? Esse bolinho de arroz tá mal bom Vou fazer merda Tem que entender Que foi o Jorginho Que empurrou o Naruto, tá? Foi um acidente O Sasuke é hétero, tá? Sei não, aí, ó Tô achando que ele é hétero flex O que é hétero flex? É de comer? Ah, Tio Ode Não me pergunte isso, não Ih, ó lá É o Naruto, aí, ó Ah lá O que esse macho escroto já tá fazendo? Pô, pelo jeito Ele tá indo roubar a casa do Sasuke, né? Surpresa, safado Que isso, que isso? Agora eu vou te pegar de jeito Ah, é? Vem com tudo, então Tá muito estranho Tá gostando? Tá gostando, seu tirra safado Agora você é meu Não é tão fácil me pegar assim, não Cala a boca Não é possível isso Estragaram o meu Naruto clássico É, galera Hetero flex Nunca mais vou conseguir assistir esse episódio Com os mesmos olhos Mandei aí não tomar no cu Mas o Naruto vai lá e tira o bebê do meu amor Garota solteira Linda Inteligente Ao invés de tá namorando Tá aí sentada sozinha no banquinho Ah, para, né? Puta que pariu Se controla Faz charme Faz charme E essa testa linda aí Cheia de espaço para dar beijo Porra! Nengdast me tira de cima Minha filha Nengdast É Realmente ser emo é a solução Melhor coisa que fiz Foi enfiar a porrada no Sasuke E virar emo Ele me deixou aqui Todo amarrado Vulnerável Exposto Será que eu gostei disso? Não É claro que eu não gostei Não gostei Pô, tô ficando preocupado com isso já Então, Sakura Eu quero te perguntar uma coisa Pergunta o que você quiser, Sasuke O que você acha do Naruto? Ué Tipo, você gosta dele? Ah Não, o Naruto O Naruto É o Naruto, né? Ah, não sei Nunca pensei muito sobre ele, não Caralho Vou mudar essa porra agora Ah, eu acho o Naruto massa pra caramba Inteligente Forte Bonito Loiro do olho azul Naipe de surfista Raro no Japão Que papo é esse, Sasuke? Eu pensava que vocês odiavam Não, nada a ver Eu sempre admirei muito ele Tudo que eu aprendi Foi ele que me ensinou Ah, é? Não é, mas Nossa Que mudança repentina É, Sakura Tudo mudou depois daquele beijo Hã? Que? Não dá pra explicar É uma experiência única É uma viagem até o cosmos É como subir aos céus Olhar para Deus Seus lábios são como marshmallows Macios e tosses Naquele momento do beijo Um Um Se tornou tudo Tudo Se tornou um Nunca mais vai ser Não há como colocar em palavras Pra você entender Você tem que beijar o Naruto Foi a melhor sensação da minha vida É, mas Que? Que? O Naruto manda tão bem assim? Não acredito no que eu ouvi Eu até fico curiosa agora Tudo aquilo naquele curto beijo? Pera O Sasuke é gay? O Sasuke, eu quero beijar é você Eita Eita Ah, moleque Não, pera Se eu beijar ela transformada no Sasuke Ela vai gostar é dele Não de mim E se eu mandar bem no beijo O Sasuke é que vai levar os créditos E... E peraí Também tem outro problema Se eu beijar ela assim Teoricamente Ela não me deu consentimento Porque eu não sou o Sasuke Então Isso seria Sede Um abuso Meu Deus Esse quadro lindo tá mais complexo do que pensei Preciso dar um jeito de sair daqui Sakura Foi mal Eu preciso dar um cagão ali Tá feio O negócio é aqui Ai Ele é lindo Até se cagando todo Finalmente consegui me soltar daquelas cordas Que eu Não gostei nem um pouco de ter sido amarrado É Não gostei Eu acho Ai Sasuke Vão toda cagadeira Seu lindo Tudo bem Eu ainda tô no pique Ela tá falando comigo? Ah Vou só ignorar Como eu sempre faço Tudo bem Se você não tiver pronto Eu respeito Eu quero muito Beijar sua boca Então eu vou ser bem paciente Cara A Sakura ainda tá nessa Meu Deus Será que eu não deixei claro o bastante? Ai A gente vai se casar Ser muito feliz Ser dois cachorros Um gato E uma filha com miopia Sakura Está muito aberta Só Para Mas eu Para Desiste Desgruda Desapega Me deixa Me erra Me larga Me deixa em paz Me esquece Sai fora Rafa fora Escorrega Larga do meu pé Parte pra próxima Fere e go Cancela Aborta a missão Recua Chega Vai de bora Tome Viaja Desaparece TV transporta Sumidão Videjogo Game over É infinito Chefe Mace Surrego E Niko Larga O osso Poxa O dia tinha começado Tão bem Bom Pelo menos Eu mandei aí No Toma Nudo Ah não Será que vai ter Finalzinho Do Naruto Voltando Eu sou O loiro De olho azul Aqui Chupa Sua Otária Seu olhar Cruzou em mim Por 0,4 Microsegundos Caramba Será que eu gosto De caras Porra Dá até vontade De chorar Estamos Muito Prontos É Eu tô Bravo Ih Olha lá Tá Atirando Que sorte Eu não ter caído Com um banqueiro Sorte De ele Se bem que ela é gatinha Né Pena as madrugas Até espionar o Danzo Acho que é mais negócio Tá pedindo Pra ser cancelada Hoje Né Só pode Bebezinho da mamãe Que segue Que segue né O negócio Agora é deixar rolar Naturalmente Vai que alguém legal Que me valorize Aparece Mas quem Ei Sakura Amor da minha vida Mas quem Ah Oi Naruto Oi Aí O que você acha Da gente almoçar junto Ah Tá bom Bora Ah Tudo bem Eu tô acostumado A comer sozinho O que? Tá bom Bora Eu vou Vai aonde? Eu vou com você Fazer o que? Comer ué Você não me chamou pra almoçar com você? Não Eu acho que você não entendeu Eu te chamei pra almoçar comigo Sim E eu topei Não Acho que você não tá concebendo a imagem da situação Eu Naruto Tô certo Datebayo Tô te chamando pra ir comer Comigo Sozinhos Juntos Agora É E eu Sakura Que mandou a Inna tomar no cu Tô dizendo o que eu queria dizer E que sim Eu vou ir comer sozinha com você Não Sakura Para Como assim? Você aceitando sair comigo Ué menino O que foi? Não posso mais? Não Não? Não Não Sim pode Mas Caraca E aí vamos? Tô com fome Não Isso não Não Isso tá muito estranho Quer saber? Eu não quero mais não Deixa quieto Quê? É isso Tchau Caralho Não pera Mas sério mesmo que tu quer ir comer comigo? Sim Sei não É tu aí né Sasuke Tá transformado Quê? Não seu maluco Sou eu a Sakura É tu sim Sasuke Valeu Acha que eu sou otário né? Tô caindo fora Vou ser Hokage Tô certo Até bye Caralho Ah Ah O dia hoje começou tão bem Muito bom cara Muito bom Infelizmente eles conseguiram estragar aí O anime que eu mais amo É E aí toda a minha infância né Não tô falando que o vídeo deles foi ruim Foi uma redoblagem maravilhosa Os caras são muito bons mesmo Mas É aquela coisa né Agora eu nunca mais vou conseguir assistir aqueles episódios com a mesma cara Mas foi muito bom mesmo Bem engraçado É Não vou dizer que eu achei essa parte melhor do que a parte 1 Preferi particularmente a parte 1 Achei mais engraçado assim em várias partes Mas essa aqui foi muito boa também E eu acredito que eles vão trazer muitos vídeos ainda dessa redoblagem da malandragem ninja Porque eles não colocaram final aqui nessa parte 2 Eles colocaram o episódio 2 só e não colocaram o final Então provavelmente ainda vai ter muito pela frente com certeza Eles vão trazer muito sobre isso Porque Naruto bomba muito aí ainda no Youtube E os caras fazem um trabalho muito bom né Então tipo Vale Dá retorno pra eles acredito eu E galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês quiserem ver a parte 1 como eu disse Agora no final do vídeo Eu vou colocar a playlist do Voicemakers E se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui Deixa um like Escreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima Falou